Deputado, aqui dentro dessa casa tem muita coisa que precisa ser revista. Uma delas, por exemplo, Vossa Excelência acabou de ouvir uma defesa de um parlamentar que o próprio secretário falou que usava uma calcinha rosa. Vossa Excelência acabou de ouvir uma defesa de um parlamentar, e eu não vou citar nomes, e queria dizer uma coisa para Vossa Excelência. Corrupção não é só surrupiar dinheiro. Corrupção também é receber um dinheiro como a verba indenizatória e repassar esse recurso para o deputado que é detentor do mandato. Isso é corrupção também. Até onde eu sei é corrupção. E eu quero dizer uma coisa aqui para o senhor. Tem gente que é muito macho para vir aqui na tribuna falar. Macho, macho, macho. Mas chega no governo, faz um acertinho para a sua imprensa, para a sua mídiazinha, e aí fica igual um gatinho miando aí, aceitando tudo que vem. Deputado que pega dinheiro de governo não tem moral nenhuma para vir aqui falar de corrupção. Nenhuma. Então, eu quero dizer uma coisa para Vossa Excelência. Para mim é um prazer, um prazer estar aqui e conhecer as faces de determinadas pessoas. Faces. Por trás são um, pela frente são outros. Por trás, fala que quer ferrar o governo, que quer derrubar o governo. Vai lá, pega o microfone e idolatra o governo. Aqui não tem idiota. Aqui não tem idiota. Será que está querendo o quê? Está querendo roubar mais, pegar mais dinheiro de mídia do governo? Aliás, eu vou solicitar os repasses do governo para esse cidadão que falou aqui agora de corrupção. Posso fazer, inclusive, agora, com o apoio dos meus colegas. E vou denunciar ao Ministério Público isso que eu falei aqui das devoluções das verbas indenizatórias. Vou fazer isso. Porque quando eu subi aqui, eu não subi aqui para agredir ninguém. Eu subi para pedir solidariedade, porque só eu estou na lista dos grampeados. Ah, mas ninguém é trouxa, vai falar de tráfico de drogas. Meu filho, basta você ler o documento ou será que você é analfabeto? E se você pegar o documento para ler, você vai ver que nós não estamos contra o Ministério Público. Dois minutos para concluir. O governo se pronunciou contra o Mauro Zaque e não deputado. Leia, estude e se prepare para ser deputado estadual, porque aqui é lugar de gente inteligente. E não gente desocupada que vem aqui querer aparecer. Nem voto tem para estar aqui. Nem voto tem. Te respeitei até hoje. Agora, meu amigo, você segura as calças. Porque eu vou no Ministério Público e eu vou mostrar para Mato Grosso quem é você. Muito obrigada.